Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa com vocês para saber se vale a pena ou não o e-book O Ima da Abundância, Os Segredos da Lei da Atração. Se você está interessado nesse e-book e quer saber se é bom, se não é, fica até o final porque o conteúdo está sensacional. Já estamos entrando aqui na página oficial do curso, que inclusive está na descrição desse vídeo, caso você queira acessar para ter mais informações ou adquirir o curso. Bom, vamos dar uma analisada completa aqui com vocês, vou dar um review geral e já falo para vocês aqui os pontos importantes. Primeiro ponto que eu já vi aqui, que eu já vou falar para vocês que é fundamental em qualquer tipo de curso, e-book, material, são depoimentos. Quando não tem nenhuma informação sobre autor, nesse caso não tem, pelo que eu estou vendo, é um ponto negativo já, porque é legal que tenha, para sabermos quem está por trás, quem que escreveu, se a pessoa tem, qual a experiência da pessoa. Mas aqui, pelo que eu estou vendo, não tem não. Tá. Vamos lá. Vamos começar pelo devolvimento, que é um ponto importante também, pelo menos tem vídeo, que alguns cursos ou materiais não tem. Vamos ver. Não vou olhar o vídeo todo aqui, vou olhar só um pedacinho com vocês aqui, e deixa eu aumentar o áudio. Estou aqui para falar sobre o Iman da Bunda. Eu já tinha visto sobre ele no Instagram há mais ou menos uns 3 anos atrás, e como eu já estava lendo outros livros, eu adiei a compra. Somente esse ano eu resolvi fazer o pedido, e foi um dos melhores livros que eu já li. Ele é muito objetivo. Tá, eu não vou continuar aqui, né? Se você quiser depois você olha com mais calma, mas eu já queria entrar no assunto com vocês. Ao final dessa análise aqui, que nós estamos fazendo sobre o que o curso, a apresentação do curso aqui na página, né? Eu vou dar a minha opinião sobre o que eu achei também. Então fica até o final, porque você vai ter o meu feedback também. Mas, a primeiro momento aqui, vamos começar a entender qual que é a promessa do curso, do e-book. Conheça o verdadeiro conceito da lei da atração e como usar. Desde o filme O Segredo, desde o filme O Segredo, houve um grande aumento de pessoas querendo entender como funciona a lei da atração e como usar. A lei da atração é algo novo, sempre existiu. Enquanto não mudaram as vibrações. Daqui ele tem realmente aqui uma apresentação, né? Da ideia principal do e-book, do livro. Isso não é mais um livro sobre o tema a lei da atração. Ler livros sobre o mesmo tema. Uma ferramenta poderosa para compreender mais. Ele também é um dos livros mais bem avaliados, tá? Aqui tem algum... Mostra aqui o que tem no livro, né? O que é a lei da atração e como usar na prática. A mecânica da lei da atração. Sua mente é a chave para atender o seu desejo. Como aplicar a lei da atração. Afirmações positivas, segredos que quebram paradigmas. A meditação, porque é importante. Exercícios de gratidão. Técnicas poderosas, como usar o salto da fé. Superar a atração, a lei. Como fazer para aumentar o tempo recorde. Existe uma ciência para ficar rico, tá? O pilar mais importante, a lei da atração. Programa subconsciente. Método para a replanação mental. Afirmações poderosas. 55x5. Você não mesmo como sonhar com os números. A mecânica, porque a lei da atração só funciona para outras pessoas. Fora o e-book, você vai receber todos esses bônus se você adquirir. Então, você recebe todos esses bônus. E aqui tem algumas coisas importantes. Você vai receber dois áudios especiais. Bônus também. Áudio MP3 para a prosperidade repetindo 68 vezes. Legal. Mais de dois áudios para potencializar seus resultados com a lei da atração. Áudio MP3, um pônus, repetindo 68 vezes. Com frequência, 15, 28 Hz. Legal. Tá. Vamos lá. Esse e-book aqui tem uma proposta principal. Ensinar sobre a lei da atração. Não só ensinar, mas nele você vai encontrar diversas práticas para poder fazer. Práticas espirituais, práticas mentais, reprogramação mental. Sem contar também a teoria e o conhecimento que ele tem lá. Você aprende muito sobre lei da atração, energia, essas coisas. O meu ponto de vista, tá? A minha opinião agora. Antes de eu ler esse tipo de e-book, tá? Esse especificamente. Eu gostava muito de buscar sobre lei da atração. Porque eu sempre achei que foi algo que funcionava. Eu ouvia muitas pessoas falarem disso. Que tinham isso na vida, né? Que praticavam a lei da atração e conseguiram chegar em resultados. Então eu acabei buscando mais sobre isso. Encontrei esse e-book e achei uma proposta legal. E foi um e-book que me ajudou demais, tá? Hoje em dia, eu levo como uma das coisas fundamentais na minha vida. A energia, realmente a lei da atração. Buscar essa coisa. Buscar uma vida que você quer, sabe? Só que tem um ponto aqui que eu acho legal ressaltar. Você buscar esse lance da energia, você buscar esse lance da lei da atração. É muito legal e é real e ajuda e funciona. Só que tem alguns pontos que eu acho meio pesados aqui. Tipo nesse e-book. Fala que tem uma parte que fala assim... Como sonhar com os números da mega-sena. Sinceramente, eu acho que nesse nível assim de você querer se tornar um, sei lá, um adivinha. Já não é por aí, tá? A lei da atração, ela é meio que uma vibração. É a energia que você projeta os seus desejos, os seus sonhos. E aí, quando você está projetando e vibrando nessa energia, você faz acontecer. Você trabalha em prol disso. Todas as suas escolhas, elas te levam a esse resultado que você está projetando. Que você está criando. Na lei da atração, na meditação, na reprogramação mental. Então, nesse ponto funciona e pra mim faz total sentido e é muito legal esse conteúdo. É óbvio que tudo que está aqui pode ser que não... Algumas coisas eu acho meio contraditórias. Algumas coisas eu não gostei tanto. Mas a maioria é muito útil, tá? Então, esse é o meu ponto de vista, a minha análise. Como eu falei, esse lance aí. Sonhar com o número de mega-sena. Você pode até sonhar, mas poxa. Achar que você vai ganhar. Você vai ser, sei lá, uma espécie de um... Sei lá, um... Não sei. Não é bem assim, tá? Então, assim, do meu ponto de vista, é um e-book que vale a pena sim. Desde que você entenda que tem algumas coisas que são meio loucas aqui no meio. Mas a maioria é útil e te ajuda sim, tá? Você entendendo o contexto ali. Você entendendo... Realmente é o que está por trás. A intenção que esse e-book vem trazendo pra nós é muito legal e muito boa. O outro ponto aqui agora com vocês é o seguinte. O e-book é R$27,00. É extremamente barato, tá? Você pode estar adquirindo aqui no site da descrição. Que é o único lugar que vende, tá? Se você encontrar esse e-book em outro site, é falso. É golpe, é furada ou é pirateado. Então, toma cuidado pra não comprar no lugar errado. Só existe nesse site aqui esse e-book e outro. É R$27,00, é baratinho. Aqui você também tem garantia se você não gostar, tá? Você tem respaldo. Você tem, ó... Sete dias de garantia. Garantidos por lei. Que o site aqui, oficial, ele te garante. Então, se você comprar em qualquer outro lugar, pode ser que você nem receba o e-book. Ou se receber, você não vai ter garantia. Você vai comprar de um lugar que não é certo, certo, tá? Então, aqui é o local certo. E tá no primeiro link da descrição, só acessar lá. E é isso. Minha opinião vale... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.